Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de drama e aventura chamado Na Natureza Selvagem. Alerta de spoilers a seguir. Este filme é inspirado na história real de um aventureiro chamado Christopher McKendals. O filme começa com a mãe de Christopher acordando no meio da noite, chorando com extrema tristeza. Seu marido tenta confortá-la. Ela estava convencida de que houve o Christopher chamando por ela. Em outro lugar, Christopher McKendals chega à base de uma montanha nevada. Ele caminha sozinho através da imensidão. Ao longo do caminho, ele prende sua toca em um galho de árvore para marcar o seu território. Depois ele passa por um rio e se dirige mais pra dentro da floresta. Eventualmente ele encontra um trailer abandonado. Ele investiga o seu interior e encontra várias coisas que ele poderá usar em sua jornada. Agora, finalmente, ele se encontra completamente livre e começa a sua vida na natureza. Christopher passa seu tempo caçando, escrevendo, se divertindo com a beleza da natureza e experimentando a alegria da liberdade que ele sempre desejou. Em um pedaço de madeira, ele esculpe as palavras. Não mais envenenado pela civilização, ele foge e caminha sozinho sobre a terra para se perder na natureza. Meses antes da sua expedição, Christopher levava uma vida normal e estável com seus pais ricos e a sua irmã mais nova. A família foi à formatura de Christopher. O evento foi solene e ceremonioso, até que o nome de Christopher foi chamado e ele subiu ao palco e saltou para a frente para receber o seu diploma. Enquanto a cerimônia continua, Christopher pensa sobre seus pais. Ele discorda do tipo de vida que seus pais levam e do tipo de dificuldades que eles colocaram a eles quando crianças. Os pais de Christopher estão esperando por ele em um restaurante. Christopher e sua irmã, Karine, vão de carro até o estacionamento. No restaurante, os pais de Christopher o cumprimentam carinhosamente, mas o seu pai repreende Karine por dirigir o carro de Christopher sem licença. Enquanto eles almoçam, Chris diz aos seus pais que suas notas são suficientes para entrar em Harvard, o que eles aprovam. Seus pais comentam que gostariam de recompensá-lo comprando-lhe um carro novo, mas para a surpresa deles, Christopher fica irritado. Ele enfatiza que seu carro está funcionando muito bem e que ele não precisa e não quer nenhuma coisa material. De volta ao seu apartamento, Christopher começa a se preparar para a sua jornada. Ele retirou todo o seu fundo universitário e deixou um cheque para sua irmã com uma nota que diz Estas são todas as minhas economias. Alimente alguém com isto. Depois, ele corta todos os seus documentos e cartões de crédito. Sua irmã descreve Chris como um indivíduo solitário com uma atitude teimosa que encontrou companhia em livros de autores como Tolstói, Jack London e Thoreau. Em seguida, Chris dirige seu carro ao longo da estrada. Ele passa a noite no deserto, ignorando deliberadamente a placa que diz Área de Inundação. À noite, ele se assusta com a água batendo no capô do seu carro. Na manhã seguinte, Chris queima todo o seu dinheiro, retira a placa do carro e o abandona. Ele continua a pé. Durante os dias seguintes, Chris se aloja em uma pequena barraca e se alimenta de bagas silvestres. Ele passa por uma cidade e usa um banheiro público para se lavar. Lá, ele pega um batom descartado e escreve no espelho Alexander Super Trump, julho de 1990. O novo nome que ele havia dado a si mesmo. Alexander agora viaja principalmente por meio de caronas e andando a pé. Enquanto isso, sua família começa a ficar inquieta quando começam a notar o desaparecimento de Chris. Ao longo do filme, sua irmã continua a dar uma ideia do tipo de pessoa que ele é. Ela observa que Alex era muito inteligente, tinha excelentes notas, especialmente em assuntos relativos a problemas sociais e o comportamento humano. Depois de um mês, os pais de Alex decidem visitá-la em seu apartamento para verificar se ele estava bem. Mas eles encontraram apenas o gerente da propriedade, dizendo que Alex havia se mudado há dois meses. A irmã de Alex relata que o que seu irmão estava fazendo era a fuga de uma vida que ele descobriu ser vazia e sem sentido. Um dia, enquanto Alex caminhava, ele encontra um chapéu de palha gasto no chão e o coloca no caminho para se juntar a uma van colorida de um casal de meia-idade de espírito livre. A esposa comenta sobre o chapéu de Alex e o convida para entrar na van. O nome do homem é Rainey e a mulher se chama Jen. Mais tarde, os três compartilham uma refeição à beira da fogueira. O casal então pergunta mais sobre Alex. Quem ele é e de onde ele é? Quando Jen pergunta onde estão seus pais, Alex responde, vivendo a vida deles em algum lugar. Jen nota o desprezo em sua voz e pede que ele seja justo com o seu julgamento em relação aos seus pais. Mas ela observa que ele parece ter sido uma criança muito amada. Então, Alex responde com uma citação de Turo. Ao invés de amor, ao invés de dinheiro, ao invés de fé, ao invés de fama, ao invés de justiça, me dê a verdade. No filme, a irmã de Alex conta que quando crianças, ela e seu irmão foram submetidos a testemunhar as brigas e xingamentos dos seus pais um com o outro. Eles quase se divorciaram várias vezes, mas isso nunca aconteceu. Ela relata que as brigas dentro da sua família sempre foram muito presentes e isso afetou muito os dois. Em uma praia, Alex e Rainey fazem uma fogueira e Rainey observa Jen de longe, caminhando ao longo da costa. Ele diz a Alex que eles têm tido dificuldades em seu casamento. Quando pergunta se ele entende o que estava querendo dizer, Rainey fica surpresa ao ouvir Alex responder. Algumas pessoas sentem que não merecem o amor, caminham tranquilamente para espaços vazios, tentando fechar a brecha para o passado. Alex diz a Rainey que ele tem tido medo de regar toda a sua vida e depois corre para se juntar a Jen. Juntos, os dois nadam e saltam, mergulhando nas ondas. Depois de algum tempo, eles correm até Rainey, que estava sentado ao lado de uma fogueira. Naquela noite, Alex percebe que Rainey e Jen já haviam se reconciliado. Na manhã seguinte, o casal sai da tenda e encontra as palavras Obrigado, Jen e Rainey, escritas na areia. Com uma voz triste, Jen diz a Rainey que Alex lembra o seu filho. De volta ao presente, Alex fica cansado e faminto em seu trailer. Os animais são difíceis de se encontrar e não há plantas para comer porque é inverno. Agora ele está racionando um saco de arroz, que é o seu único alimento restante. Ele tenta se motivar ao máximo e se manter forte, mas faz outro buraco em seu cinto, um sinal da sua crescente fome. Meses antes dos seus dias no trailer, Alex começa a trabalhar em uma fazenda com um homem alegre chamado Wayne. Alex agora passa a maior parte dos seus dias trabalhando na fazenda e passando o tempo com Wayne e seus amigos. Uma noite, Wayne e Alex passam a noite em um bar. Alex se pergunta onde ele poderia conseguir livros sobre caça e conservação de carne. Wayne o aconselha a falar com seu amigo Kevin, que era um especialista em caça. Então, Wayne descobre que Alex pretende ir para o Alasca viver na natureza. Wayne também fica entusiasmado com essa ideia. Durante a conversa, Alex explica como ele não entende porque as pessoas são más umas com as outras. Quando Wayne pergunta que pessoas Alex se refere, Alex responde Pais hipócritas e políticos canalhas. Wayne então percebe o quão longe Alex está levando seus ideais e o aconselha a não levar isso tão a sério. Enquanto isso, os pais de Alex começaram a ficar mais ativos em sua busca. Alex, por outro lado, ainda está passando seus dias com Wayne, aprendendo mais sobre a caça com Kevin e trabalhando na fazenda. Isto até que um grupo de policiais chega e prende Wayne. Antes de ser forçado a entrar no carro, ele olha para Alex e lhe diz que ele pode trabalhar para ele quando quiser, depois que ele sair da prisão. Depois, ele o aconselha a não ir para o Alasca durante o inverno, mas Alex continua sua viagem e deixa a fazenda. Alex, agora equipado com um pequeno barco e um remo, continua sua viagem de barco rio abaixo. Ele olha atentamente para o fluxo das águas e se empurra para frente para passar, apesar do medo. Ele se esforça para atravessar o rio e, depois de conseguir, encontra um jovem casal dinamarquês dançando e ouvindo rádio. Eles o convidam para comer. O homem dinamarquês se apresenta como Mads e a mulher se apresenta como Sônia. Mads e Sônia ficaram impressionados com o fato dele ter descido tão rápido. Eles trocam histórias e Mads informa que poderia levar o seu caiaque direto para o México. O encontro deles é interrompido quando Alex ouve a sirene da patrulha do rio, que estava atrás dele. Então ele pega o seu caiaque e segue em frente. Ele continua em seu barco, indo a diferentes lugares. No caminho, ele escreve uma carta para Wayne, contando sobre a sua vida. Semanas depois, Alex chega ao México. Em poucos dias, ele se encontra na fronteira, sendo confrontado pela polícia. Alex sai sorrateiramente e embarca num trem em movimento. Depois, salta do trem perto da Califórnia. Ele caminha pela cidade, se sentindo perdido. Ele aluga um armário para guardar os seus itens em um abrigo. À noite, ele continua andando sozinho pelas ruas da Califórnia, sentindo-se ainda mais desencantado pela vida moderna. Ele olha para dentro de um bar e vê um homem de terno, e pensa no que ele poderia ter sido se tivesse escolhido viver a vida que seus pais queriam para ele. Esta visão faz com que ele saia do abrigo e leve suas coisas para a estrada mais uma vez. Dias depois, ele está a bordo de outro trem. Durante a noite, o trem para, e um homem lhe dá um soco na cara e o joga para fora do vagão. Ele lhe dá uma surra e avisa Alex para nunca mais entrar ilegalmente em seu trem. No tempo presente, a primavera começou no Alasca, e Alex está caçando, pescando e comendo o suficiente mais uma vez. Alguns dias, ele vai fazer caminhadas e conseguiu construir sozinho um chuveiro com um balde furado. Ele se acostumou com a vida selvagem. Um dia, ele decide atirar em um alce. Então, ele corre para o seu trailer, lembrando do conselho de Kevin de que a carne deveria ser limpa e cortada rapidamente, antes que pudesse apodrecer. Alex dá o seu melhor para esfolar o alce e preservar a carne. Depois de terminar, ele lava suas mãos no rio e faz um recinto para armazenar e cozinhar a carne do alce. As moscas estão por toda parte e Alex luta para mantê-las afastadas. Ao cozinhar a carne, Alex se lembra de uma cena de quando ele era criança. Ele e seu pai estavam fazendo churrasco e seus pais acabaram discutindo e gritando um com o outro. No dia seguinte, moscas e larvas já tomaram conta da carne do alce. Devastado, Alex grita frustrado com todo o trabalho que teve. Depois, ele observa uma matilha de lobos que está devorando os restos podres da carne. Então, ele escreve em seu diário, Atirei no alce, uma das maiores tragédias da minha vida. Semanas antes, Jen está deitada na van com a sua cachorra, Sunny, quando de repente a pequena Sunny salta e sai correndo pela porta. Jen a segue e fica alegremente surpresa quando vê a mochila de Alex na sua porta. Alex surpreende Jen e lhe dá um abraço. Eles estão em Slab City, um lugar onde os mochileiros costumam se encontrar. Em seguida, Rainey, Jen e Alex estão assistindo às apresentações, quando uma garota chamada Tracy sobe ao palco com o seu violão. O olhar de Alex se fixa nela intensamente, absolutamente cativado. E Rainey e Jen percebem isso. No dia seguinte, Alex e Rainey estão sentados vendendo livros na frente da van. Rainey diz a Alex que agora o seu relacionamento com Jen está indo bem, o que o leva a dizer a Alex que ele deveria se apresentar a Tracy. Tracy percebe que Alex está olhando pra ela e caminha até ele. Ela pergunta se eles estão vendendo os livros e eles começam a conversar. Rainey se levanta e vai embora para dar aos dois um pouco de privacidade. Tracy pergunta a Alex se ele quer ir à Salvation Mountain com ela. A Montanha da Salvação é um ambiente visionário, criado por um homem chamado Leonard Knight, no deserto da Califórnia. A arte é feita de tijolos, pneus e janelas descartadas, peças de automóveis e milhares de galões de tinta. Alex e Tracy encontram o próprio Leonard, que mostra cada recanto e fenda do seu trabalho. Ele conta como tudo foi feito e quantas pessoas em todo o mundo contribuíram com os seus materiais. Ele diz que se sente amado por todos e que gostaria de amar a todos de volta. Os dois passam a maior parte do dia com Leonard em sua montanha e voltam para Slab City antes de anoitecer. Tracy e Rainey preparam o jantar enquanto Alex e Jen se sentam ao lado da van. Nesse momento, Jen começa a contar a Alex sobre o seu filho Reno. Quando Reno era uma adolescente, prestes a se tornar um jovem adulto, ele sumiu e não falou com ela durante dois anos. Ao contar isso a Alex, ela tenta fazê-lo entender como ela se sentiu naquele momento e que os pais dele podem estar sentindo o mesmo agora. Em seguida, Jen pergunta a Alex se seus pais sabem onde ele está, mas ele não responde. Uma tarde, Alex continua a sua rotina de exercícios. Ele está fazendo abdominais e Rainey está ajudando enquanto Tracy o observa. Rainey fala sobre a discussão de Alex com Jen sobre Reno. Ele diz que às vezes os filhos podem ser duros quando se trata de seus pais e lhe pergunta se ele planeja ver os seus. Alex responde que ele só está concentrado em chegar ao Alasca, depois se levanta e caminha em direção à van de Tracy. Na van, Alex se surpreende ao ver Tracy apenas com a sua roupa de baixo. Ela diz a ele que seus pais não estão em casa, mas ele rejeita os avanços de Tracy e sugere que eles toquem uma música juntos na reunião naquela noite. No dia seguinte, Alex parte e diz adeus a Tracy e Rainey e Jen lhe dá uma carona. Antes de se despedirem, Jen dá a Alex a toca que ela prometeu. No tempo presente no Alasca, após muita reflexão, Alex resolve voltar para casa, mas no caminho de volta ao rio está muito mais cheio do que antes. Alex até tenta passar pelo rio, mas a correnteza é muito forte. Algumas semanas antes da sua estadia no Alasca, Alex encontrou o Ron France, um homem idoso que lhe deu uma carona. Ron questiona a Alex sobre seu estilo de vida e a sua família. Depois o convida para sua casa. Ron é um veterano que lutou em Okinawa. Sua esposa e seu filho morreram num acidente de carro, e agora ele vive por conta própria. Ron era um curtidor e começou a ensinar a Alex como fazer todo tipo de bolsas e cintos feitos de couro. Logo, Alex foi capaz de fazer o seu próprio cinto por causa dos ensinamentos de Ron. Em uma colina rochosa no deserto, Alex e Ron discutem novamente seus pontos de vista. Alex aconselha Ron a explorar e aceitar novas experiências, enquanto Ron conversa com Alex sobre Deus e o aconselha a perdoar os seus pais. No Alasca, Alex fica cada vez mais desesperado por causa da fome e faz outro furo em seu cinto. Faminto e sem nenhum animal para caçar, ele decide coletar raízes e bagas. Certa manhã, Alex acorda com dor e náuseas. Ele verifica o seu livro Wide Plant Guide e descobre que comeu uma planta venenosa. Deitado de costas e uivando de dor, ele sobrevive ao veneno, mas ficou em um estado severamente enfraquecido. O filme volta ao momento em que Ron conduz Alex em seu caminho para o Alasca. Antes de partir, Ron faz uma oferta para adotar Alex. Então, Alex pede a Ron que eles falem sobre isso quando ele voltar do Alasca. O filme então nos mostra as pessoas que Christopher McAndles havia tocado em sua vida. Vemos Rainey e Jen, Wayne sendo libertado da prisão, Tracy em sua noite de baile e os pais de Christopher. Morrendo e sozinho, Chris escreve em seu livro, A felicidade só é real quando compartilhada. Perto da hora da sua morte, Christopher McAndles tira uma foto de si mesmo acenando enquanto segura uma nota escrita que dizia, Tive uma vida feliz e agradeço ao Senhor. Adeus e que Deus abençoe a todos. Christopher Johnson McAndles A data e a hora exata da sua morte são desconhecidas. O filme retrata a Christopher em seus momentos de morte, imaginando seus pais correndo para os braços deles e sorrindo para o sol, enquanto ele dava o seu último suspiro. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Até a próxima. Tchau!